Na hora ele estava tão certeiro do que ele ia fazer de descarte que ele acabou esquecendo, por um lapso esqueceu do que ele fez e isso acabou arredondando toda a investigação, chegando de forma muito fácil a ele, até pelos telefones que ele divulga, vinculado ao CPF. Você me conta o porquê você fez aquela canalice? Eu só quero a verdade que você assuma para que na rede social você pare de pagar de motivador de trabalho correto. Você não vai mais dar o exemplo hipócrita de quem fala uma coisa e faz outra. Uma guerreira, uma guerreira que passou negligenciada. E na boa, vou falar aqui para vocês, não é na televisão. O cara jogou ela com a mesma roupa que ela está em casa. Quer matar ela de frio, quer matar ela de fome ou ele não se decidiu? Na boa, meu. Boca ideia. É isso. O cara jogou ela com a mesma roupa que ela está em casa. O cara jogou ela com a mesma roupa que ela está em casa. O cara jogou ela com a mesma roupa que ela está em casa. Até agradecendo mais uma vez aqui o Bate, o Éder, Cidade Alerta, Record. A gente conseguiu dar todo o carinho que ela precisava para partir, para descansar da melhor maneira possível. Ela era muito debilitada, muito idosa. E por isso ela foi descartada pelo seu antigo tutor, seu antigo dono, daquela forma cruel, jogada num saco de lixo ainda viva durante uma madrugada. Então agora a gente se despede dela. Nós não perdemos essa. Ela descansou e foi muito amada para outro lugar.